Eu sei que Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar E em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso Nem será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar E cada volta tua Há de apagar O que esta ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto